Deixa bonitinho, deixa claro, pô, deixa específico, Michael, estou te sacaneando pra você não passar pra não ser o único YouTube que detonou essa porra ao vivo. Ah, eu gosto, eu gosto. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o que que é isso, velho? O que que é isso, hein? Eu gosto. Ah, toda hora sim é complicado, hein, boy. Vou respirar um pouco, velho. Vou carregar as armas. Aí, o cara tá em algum lugar, mano. Agora vai dar bom, turma, agora vai dar bom. Pegou a esquerdinha ainda. Pega esse otário. Ué, que porra é essa? Tá usando crack esse cara, velho? O cara tava dando uma rota. Eu vou carregar as armas, porra! Chora mais, filhão. Chora mais. é assim que se faz é ao vivo cara, tem um ditado que reza a lenda quem sabe faz ao vivo tá lá, mais um save ali eu gosto deixa o like aí galera chegou agora no canal, se inscreve, ativa as notificações e nunca mais sai C4 deal roubar C4, não é isso? tem que ir pra onde? calma aí vai tá o som aí galera tá delícia o som? tudo certinho? posso continuar? eu preciso do feedback de vocês o tempo todo estou usando a merda de um emulador a vez da tilt vamos ver o mapa estou a... estou... caminhão norte caminhão norte podemos pegar a principal pegar essa principal aqui o mapa não sobe todo então eu não consigo ver o que acontece ah, em downtown vamos pegar essa principal aqui dois minutos devemos ter aí a interferência da polícia com certeza vamos manter a nossa... nossa mão pra evitar bater de frente vamos lá lembrando a vocês os detonados completos estão na playlist do canal do channel do channel estou jogando ao vivo estou jogando ao vivo mas vai ter lá bonitinho lá resumido oh, não vi você eu não vi eu não vi eu não vi você você tava com paróquia você tava toda apagada droga mano ela tava apaisando velho fica eu gosto obrigado ele é a recuperação ela tava apaisando mas sério deixa eu ver o mapa de olho no mapa porque aqui um segundo faz a diferença eu tenho que pegar a principal nossa isso wäre no funciona que você ou